Olá, me agradeceu o programa Mamães Saradas. Ontem eu me pesei, tô pesando 62 quilos. Comecei o programa com 66, já acabei os dois meses, agora já tô recomeçando de novo tem uma semana. Bom, tô muito, muito feliz, perdi mais um centímetro de cintura, tô com 75 de cintura. Obrigada, programa Mamães Saradas, tenho levantado meu autoestima, tenho uma calça minha que não servia e volto a servir, número 38. Muito feliz nisso, obrigada, programa.